Olá, seja muito bem-vindo, aqui é o Moisés Santos, sou empreendedor digital e criador do canal Marketing Digital Efetivo 2.0. No vídeo de hoje eu quero falar sobre 10 sub-nichos que estão dentro do nicho de relacionamento. Muitas pessoas buscam desesperadamente quais são os melhores nichos para trabalhar. Nós sabemos que existem 3 top nichos, que é saúde e bem-estar, relacionamento e ganhar dinheiro. Só que hoje eu não vou falar sobre saúde e bem-estar, nem sobre o nicho de ganhar dinheiro. Eu vou falar hoje especificamente sobre o nicho de relacionamento, que também é um dos top 3. É um nicho muito lucrativo e dentro desse nicho você pode dividir em sub-nichos. Tem muito mais do que 10 sub-nichos dentro desse nicho, mas eu gostaria de mostrar para você os 10 sub-nichos sub-nichos lucrativos dentro desse nicho de relacionamento. Se você gostar desse vídeo, deixe seu joinha, deixe um comentário e se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. Então vamos para a telinha do meu computador que eu vou te mostrar os 10 sub-nichos lucrativos dentro do nicho de relacionamento. Estamos aqui na telinha do computador e vamos para o primeiro sub-nicho dentro do nicho de relacionamento. Nós vamos começar com o nicho de conquista e dentro desse nicho você vai explorar o que? Conquistar um homem, conquistar uma mulher e aí pode ser conquistar uma namorada, conquistar um namorado e existe produtos tanto na hotmart quanto na edus quanto na monetizze dentro desse sub-nicho. Então esse aqui é um nicho muito lucrativo que você pode estar explorando. Tem também reconquistar, então veja aqui, conquistar é uma coisa, mas reconquistar é outra totalmente diferente. Você vai conquistar a mulher que você sentiu interesse, que você gostou, se apaixonou, digamos que foi amor à primeira vista, então você vai buscar, encontrar uma forma de conquistar essa mulher. Por exemplo, nesse nicho de conquista, você pode encontrar o produto do Elias, que é o jogo do texto. Nesse de reconquista tem o guia da reconquista, que nesse caso aqui você vai tentar reconquistar o ex-marido, a ex-mulher, a ex-namorada, o ex-namorado. Então você vai encontrar produtos e são produtos que vendem bastante. Então é um nicho muito lucrativo e você pode estar entrando em um desses sub-nichos para você explorar. Pode criar um blog, pode criar um mini site e você criar alguns artigos, alguns reviews promovendo esses produtos. Você pode criar canal no YouTube, abordando esse tipo de assunto. É isso se você for um especialista ou se você tiver interesse em estudar o mercado, se aprofundar, tendo em vista que é um mercado lucrativo. O terceiro sub-nicho é autoestima e confiança. E aqui você vai explorar o quê? Pessoas que são interessadas em aumentar a sua auto-confiança e pode explorar também como perder a timidez. Inclusive tem um produto na Hotmart, se não me falha a memória, chamado Timidez Dominada. Então tem muitas pessoas que são tímidas e elas gostariam de ser mais extrovertidas, deixar a timidez de lado, até mesmo para poder se chegar a uma pessoa, conhecer uma mulher, conhecer um homem e a timidez tem atrapalhado. Então você vai pegar produtos para vender para essas pessoas. Então é um nicho também bem promissor. O quarto é como esquecer alguém. E aí pode ser como esquecer o namorado, como esquecer um ex-marido, uma ex-mulher. Enfim, dentro desse nicho você vai trabalhar, existe uma carência, isso é óbvio. E o seu trabalho dentro desse nicho é você explorar as dores, encontrar os produtos certos e depois vender para essas pessoas. Então esse é o quarto sub-nicho, esquecer alguém. O quinto é divórcio ou divorciado. Isso aqui tem, tem, você tem como explorar nesse nicho, exemplo. Como lidar com o divórcio, como superar o divórcio nos primeiros meses. E desta forma você vai procurar produtos dentro da Hotmart, dentro da Monetizze, dentro da Eduz, produtos que falem sobre esse tema, como lidar com o divórcio. Pessoas que acabaram de se divorciar, que estão entrando em depressão, pessoas que não estão sabendo lidar com essa perda do esposo, da esposa. E você vai encontrar produtos que possam ajudar essas pessoas. Aqui no marketing de afiliado, o nosso trabalho é encontrar um problema e oferecer uma solução. O sexto é casamento. Tem, tem até produtos, acho que na monetize, na Hotmart deve ter também, que é casamento de sucesso. Você pode estar se afiliando a esse produto para estar explorando esse nicho. Lógico que quando você escolhe um nicho, você não vai focar apenas em criar reviews. Eu estou aqui falando sobre produtos, porque também não adianta você escolher um nicho, se não tiver produtos para você oferecer para essas pessoas. Aí você vai ficar limitado a trabalhar com o Google AdSense. E bem sabemos que para ganhar dinheiro com o Google AdSense, é necessário você receber muitas visitas. Então, temos que encontrar um nicho que tenha pessoas interessadas. Nós temos que analisarmos as dores dessas pessoas e oferecermos um produto para ajudar a resolver os seus problemas. Então, o nicho de casamento é um nicho muito promissor. Tem noivos ou noivado. Você vai ensinar as pessoas a organizar o casamento, lidar com a ansiedade do pré-casamento. Pessoas que estão prestes a casar e elas gostariam de saber como lidar com o casamento, todos os preparativos para o noivado, como será a vida a dois ali dentro de quatro paredes, porque é diferente de quando a pessoa namora. Então, você vai explorar, procurar produtos dentro desse segmento para vender para essas pessoas. O oitavo é sexualidade. E aí existem produtos na Hotmart, nas outras plataformas também, sobre ejaculação precoce, impotência sexual, falta de desempenho e por aí vai. Você vai encontrando produtos, você vai oferecendo para essas pessoas. Isso aqui é um mercado muito grande, é uma carência muito grande e são produtos que vendem bastante. Entra lá na Monetize, na Eduze, que você vai ver que tem esses tipos de produtos que estão lá nos mais vendidos. Isso porque as pessoas procuram, as pessoas buscam, porque existe uma dor e elas querem uma solução. E a solução é o produto que você vai recomendar. Isso aqui é salvar um relacionamento. Pode ser um namoro, pode ser um noivado, pode ser um casamento. Então, você vai encontrar produtos para poder vender para essas pessoas. E também tem o décimo e o último sub-nicho, que é sobre traição. Como lidar com a traição? Como descobrir se você está sendo traído, traída? E como você lidar com essa situação? Você vai encontrar produtos também para vender para essas pessoas. E o melhor de tudo é que aqui você está lidando com pessoas que podem comprar mais de um produto. Pessoas que estão, por exemplo, aqui no nicho de divorciados, pessoas que estão comprando um produto. de como lidar com essa situação. Você pode vender outros tipos de produtos sobre desenvolvimento pessoal, sobre coaching. Você pode vender um produto para essa pessoa sobre autoestima. E por aí vai. Você vai encontrando vários outros produtos complementares para vender para essas pessoas. as pessoas que já compraram de você, elas têm uma tendência de comprar novamente. Mas é necessário você ter outros produtos complementares para ajudar essas pessoas. E embora tenha pessoas que até compram produtos do mesmo segmento. Você que está vendo esse vídeo, se você é um afiliado, eu te pergunto quantos produtos você já comprou sobre como ganhar dinheiro. Então, existem várias áreas de como ganhar dinheiro no YouTube, no Facebook, com e-mail marketing, com busca orgânica, com blog, enfim. Então, existem vários segmentos. E você que já comprou vários produtos de cada segmento. E essas pessoas, elas podem comprar mais de um produto. E isso é fantástico. Porque assim você aumenta as suas vendas sem precisar aumentar os seus números de clientes. Porque você está vendendo vários produtos para os mesmos clientes. Eles já compraram de você. Então, agora eles confiam em você e eles tornarão a comprar de você novamente. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Pegue esses 10 sub-nichos e comece a explorar cada um deles. Entra lá na Hotmart. Entra lá na E2, na Monetize. E procura produtos nesses sub-nichos. E comece a promover esses produtos que eu tenho certeza que vai te trazer ótimos resultados. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal. Deixe um joinha. Deixe um comentário. E eu estarei trazendo aqui mais vídeos sobre outros segmentos. Outros tipos de nichos lucrativos para você que está começando agora. Ou você que já está trabalhando com um tipo de nicho. Você quer explorar outros nichos. Você quer expandir os seus negócios. Então, continua aqui conosco. Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que eu estarei trazendo aqui para o canal. Marketing Digital Efetivo 2.0 Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.